Todos os caminhos, para que nós possamos gerar essa oportunidade. E assim, a gente teve a oportunidade de conhecer o seu Wilson Matheus, ele disse da vontade de via Caxias, mas que o governo passado tinha interferido de forma contrária. E ele disse que eu não conseguia entender como se consegue fechar as portas para qualquer empresa ou indústria se instalar em Caxias. A geração de regra tem que ser primordial, tem que ser prioritária diante de uma gestão pública. E a gente entendeu dessa forma, nós fizemos uma conversa, salutar, mostrar e entender, mostrar a necessidade que tinha, sem prejudicar ninguém. Nosso objetivo não é prejudicar ninguém, é somar, e a cidade assim fez. Além da geração de emprego e renda, oportunizou a ter essa concorrência. A concorrência é salutar. Quando você tem o comércio concorrendo com o outro, quem ganha isso é o povo. O comércio A quer vender um produto por R$10, o outro vai me botar R$9,80. Entra, R$9,70, R$9,60, e entra num leilão. E quem é isso? O benefício é o povo. Quando você tem um comércio individual... Além do que, o comércio local tem um cartão servidor, né? Pois é, isso que é chegado. Exato, é melhor. Entendeu? Quando você tem um comércio local único, ele exige da forma que ele quer. Ele coloca os valores e o preço da forma que ele quer. E para não desvalorizar e não desprestigiar os comércios que tem matriz em Caxias, nós colocamos o cartão do servidor. Os 12 mil funcionários de Caxias têm o cartão do servidor que estão comprando constantemente no comércio local. Estão comprando. Eu já vi isso. Um senhor falou assim, olha, Fábio, o azulzinho está funcionando. O pai, tu não é novo, o pai está tomando azulzinho. Não, não, o azulzinho é o cartão que eu estou usando. Quer dizer, não é o azulzinho, é o azulzinho e cartão. Quer dizer, então se mostra que a cidade está trabalhando, que o cartão do servidor está funcionando, que a vinda do Matheus abre os olhos para novos empresários que querem se instalar. Lá próximo a Matheus vai ter um tipo mini shopping. E provoca no comércio local a modernização da sua estrutura, né? Eles querem construir uma faculdade e querem construir um conjunto habitacional. Olha aí, que maravilha. Um mini shopping. Uma faculdade. Tudo na mesma área ali, né? Tudo na mesma área. Legal demais. Não, 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 não. Já outros empresários. Ah, são outros. É isso que eu falo. Que legal, né? Essa classe empresarial que segue o Matheus, que vislumbra, que sabe que o Matheus está indo para a cidade que está em desenvolvimento, gera curiosidade e isso torna um tolo. Eu posso dizer um negócio aqui? Eu não sei se vocês perceberam lá, na hora da inauguração, tinha um grupo, representante de um grupo muito poderoso no Brasil chamado XP. Eu vi. XP Investimentos. Que é o grupo que mais cresce economicamente no Brasil hoje. Que tem, por exemplo, várias financeiras a nível de Brasil. E a prova disso, Fuliman, é que todos os hotéis estavam super lotados. Olha aí. A lotação estava 100%. Eu tentei, eu tentei um único apartamento e não consegui. Todos os hotéis, sem exceção, estavam lotados. Lotados. Isso é... Mexe com a rede hotelê. Empresários presentes, vislumbrando a cidade. Olha aí. Procurando investir. Então, senhor... Todo mundo, rapaz, por que que o Matheus está investindo aqui nisso, hein? Muito bom. Porque isso aqui tem esse... É, tem um negócio aqui. A gente percebe que a cidade de Caxias deverá trazer. A prova disso que eu já anunciei aqui, que eu já fui procurado pela empresa Toyota, já fui procurado pela empresa Ford, que estão vindo para Caxias no próximo ano, se instalar e gerar emprego. Gerar emprego. A minha preocupação é a geração de emprego. Então, assim, ó. Ninguém vem para uma cidade que não serve. O que eu peço à população de Caxias, que eu sempre retrato. Ninguém vende o produto, por exemplo. Eu não vou vender o meu celular. Compre meu celular, ele não presta. Eu não vou dizer isso. Compre meu celular, que ele é o melhor. Então, assim, ó. A gente tem que propagar Caxias. Vamos para Caxias. Porque Caxias é a melhor cidade para investir. Caxias é a melhor cidade para gerar emprego e renda. Caxias é a cidade que está em desenvolvimento. Caxias é a cidade que, em momento de crise, ela dá exemplo de sombra e saia de mais cidades. E 358 empregos. E eu ouvi ontem... Na V, emprego na V, direto ali, meu amigo. Ontem eu estava inaugurando um posto da dezena, que a gente vai falar daqui a pouco, quando o vereador Chimenez usou uma frase lá, que foi interessante. Quando ele falou assim, a gestão passada trabalhava e ela administrava recurso. Exatamente. Administrar dinheiro não deve ser difícil, deve ser muito fácil. Eu como dinheiro, administrar é difícil, é fácil. É fácil. Eu quero ver você administrar problema. Aí é outra coisa. Caxias hoje não tem um décimo do recurso que tinha anteriormente. Então nós administrando problema. Aí sim, administrar com pouco e administrar bem, esse é o excelente administrador. Administrar com muito, para mim, não sombra qualquer um pode administrar.